Olá, eu sou Rui de Moura Barbosa, sou administrador, eu adquirei o curso de TQC, Transformação Quântica da Consciência, com a Silvana da Cunha, um curso online, mas um curso que nos traz muito benefício, um curso excelente. A Silvana explica no detalhe toda a situação e você fica apto a ajudar as pessoas, aliviando dores, aliviando fobias, pânico, curso muito bom. Eu me habilitei nesse curso e tenho aplicado o método em várias pessoas com excelentes resultados. Os feedbacks são ótimos. Pessoas com dores de coluna, dores de cabeça, enfim, qualquer tipo de dor, a gente tem facilitado a cura. Então, através desse vídeo, mais uma vez, eu queria agradecer de coração a Silvana da Cunha por ter possibilitado o aprendizado do método. Muito obrigado, Silvana. Continue ministrando esse curso que você irá ajudar muita gente. Muito obrigado. Um grande abraço.